Estamos aqui com o Antônio Júnior. Antônio, como foi que aconteceu esse problema? O garotinho estava banhando, que ele banhou lá no serviço do pai dele, que aqui não tem água. Do avô. Do avô. E ela ainda não tinha chegado do serviço. Quando ela chegou do serviço, ele já estava indo lá para o banho. Quando ela chegou, ela já viu a menina no chão. Aí ela correu. Ô, pega a minha menina ali, que a menina desmaiou. Aí eu corri para lá. Quando eu cheguei lá, estava já ela apregada com as mãos drobadas, assim. Apregada no ferro de gomar. Aí eu disse, seu menino. Desliga o contador. Aí eu disse, seu menino, corre ali e desliga o contador, que aqui é choque. Ela estava dando choque. E eu só não apreguei com ela, porque eu estava calçado de chinelo. Aí eu peguei ela do lado daqui da cama, com o ferro. Soltei o ferro dela, que a mão dela estava até queimada. Aí eu trouxe ela no braço. Aí coloquei ela ali no sofá. Aí chamou o bombeiro. Bombeiro veio. E já prestou socorro. Prestou socorro, levou, mas aí não teve jeito. Ela estava morta. Ela estava morta. Mas não...